Opa! Boa tarde a todos, vou fazer um vídeo agora, nem posso chamar de artigo, é um vídeo mais explicativo e várias pessoas estão perguntando como fazer para instalar turbo no carro, mais especificamente turbo, pessoal que botar turbo, e nem sempre consigo explicar as pessoas bem porque ou a pessoa, eu não estou com carro para mostrar para a pessoa, pessoa de outro estado, ou é o ícone de grupo, de fórum, alguma coisa assim. Então vou fazer esse vídeo rapidinho só para dar uma estimativa, para mostrar para o pessoal, só que eu acho que vai ser interessante abrir para o canal do YouTube porque várias pessoas devem ter essa mesma dúvida. Não vai ter muita edição, não vai ter nada muito explicativo, é só nada técnico, então vou explicar bem superficialmente como você deve fazer um turbo legal, bem feito, e que dê para rodar na rua sem problema, tá? Vamos lá, vamos lá para o carro, vou mostrar aqui para ele. Talvez eu nem indique esse vídeo, mas para ele explicar mesmo. Para quem não conhece, aqui é o Cristine, o meu carro de brinquedo. Pode ver aqui, está com uma turbina aqui embaixo, não sei se dá para ver aqui no vídeo, tá? É a moneda de intercooler, carburador 2.0, que eu quis botar, tá? Pois bem, esse carro aqui é um Passat 82, 1.6, MD ainda, tá? Pode ver por aqui, que o AP geralmente, o AP é a saída de água por aqui, o MD na frente. Vou botar turbo no carro. Primeiro problema é o custo, tá? A pessoal pergunta, a primeira pergunta, quanto é um kit turbo? Um kitzinho desse aqui, simples, vou botar nesse carro, hoje em 2015, está por volta de, sei lá, uns R$1.500, tá? Dependendo do kit. Um kit simples, tá? Sem intercooler. O que é que é o motor? É o motor original, não tem nada. A única coisa que está acontecendo nesse motor aqui é que ele é gasolina, só que está rodando por álcool, porque depois de uma certa pressão, é bom colocar no álcool, porque o carro não tem uns probleminhas aí, não tem como explicar agora, tá? O álcool agenta mais potência, vamos simplificar assim, tá? Só que é aquele lance, você nunca está satisfeito com um carro, quando você gosta do carro, quando você quer um carro turbo, nem que você queira mais potência, tá? É que você quer sempre melhorar, porque o carro, como eu posso explicar assim, o carro foi feito para ter, sei lá, seus 100 cavalos, o carro tem 30 anos. E o carro não foi feito para ter 250 cavalos da noite para o dia. Tem várias coisas que não vão funcionar direito. Primeira coisa, arrefecimento. O meu era daquele de tampa ainda que abri aqui, lembra? Então, foi feito uma melhoria nisso, tá? Mas é uma coisa que deve melhorar, porque esquenta, tem até um kit verão que eu gostaria mais, um outro cebolão, tá vendo? Tive que puxar aqui tudo, estarei posteriormente isso aqui, porque mesmo com esse radiadorzão aqui, de ar-condicionado, funcionando direitinho, às vezes o carro esquentava até demais. Aqui eu estou pegando a temperatura da água, assim que está saindo do cabeçote, e a arma é a ventoinha antes de chegar lá embaixo. Tá? É o primeiro problema que a gente vai ter. Tem que melhorar o sistema de arrefecimento, porque o sistema de arrefecimento, o carro turbo esquenta muito, muito, e precisa ter um sistema de arrefecimento bem robusto para poder esfriar o carro quando necessário. Tá? O outro problema que a gente vai ter é o seguinte, é o sistema de ignição. Muitas pessoas que turbinam o carro não trocam o sistema de ignição. Tá? Essa aqui é uma bobina MSDSS, Blaster MSS, eu pode achar, é até no mercado ele vendendo, eu só consigo pegar o nomezinho dela aqui, tá meio difícil. O que acontece? Existe uma coisa chamada, me fugiu na memória, mas é assim, a dificuldade de ter uma faísca na vela, tá? É muita, tá? Precisa de uma ignição, porque é o seguinte, quando a bobina solta a faísca, a faísca vem pra cá, passa pelo rotor, tem que passar pro cabo de vela, aí vem pra isso aqui tudo, e entra na vela. Muitas vezes o cabo de vela até é resistivo, supressivo, e tem uma resistência. Tudo isso aqui, é, dá uma resistência no carro. Mesmo a bobina de anulação, sei lá, eu acho que 40 mil volts, essa bobina 50 mil, sei lá, não sei, tem uma resistência. E chega aqui na ponta, muito mais fraco que lá. Só que dentro do cilindro, é muito pior, porque quanto maior a compressão, tá? Mais difícil de obter uma faísca. E por isso, o sistema de ignição tem que ser bom, porque, que é uma pressão meio alta, vai começar a dar uma coisa chamada Misfire. Misfire é quando a vela não consegue gerar a faísca, tá? É um ciclo morto, digamos assim. Não acontece a explosão. Você é mais, mas a frente é até falando mais sobre isso. Então tem que ter um sistema de ignição legal, tá? Porque você vai ter mais pressão dentro do cilindro e vai ficar mais difícil dar a faísca. O carro pode ficar dando excesso, pode ficar fraco, então tem que ter um sistema de ignição legal. É o primeiro problema, tá? O outro problema é o seguinte. A água esfria o motor, tá? Só que não é só água esfria o motor, o óleo esfria. E esse carro aqui, vamos pegar a E-Terno como exemplo, tem 30 anos, a lubrificação dele foi feita, o sistema de lubrificação foi feita por um carro normal, na época, de 100 cavalos. Ele tá com 250. O óleo vai ter que resfriar isso tudo e não pode afinar. Então, uma coisa que você tem que instalar é uma coisa chamada radiador de óleo, se você quer um turbo legal. Por isso que, quando você instala a turbo, a pessoa fala pra não dar couro muito tempo, porque o óleo começa a esquentar, começa a esquentar, essas coisas todas, e não tem como resfriar. Você vai fundir o motor. Por isso que o turbo é meio ruim em viagem longa, tá? Então, você instala uma coisa chamada radiador de óleo, pra poder esfriar o óleo, e não acontecer esse problema. Eu tô até fazendo um artigo sobre isso, Que o radiador de óleo é uma faca de dois gumes. Pode ser ou só a salvação, ou só a lona do motor. A perdição, porque se instalar errado, a dimensão errada, o motor vai pro saco. Vai ficar grosso demais e vai pro saco. Aí, tá bom. Vamos passar pra outra coisa. O carburador na original desse carro é um mini progressivo. Vamos estar lendo esse dois E aqui, tá? Todo mundo me pergunta por que eu não botei uma injeção. O carro só falta isso, praticamente. O carro tem tudo que eu preciso. Mas é porque, digamos que eu sou meio old school, né? Eu gosto de carburador, eu gosto de... Eu fujo muito da eletrônica. É bem engraçado falar isso pra minha área, mas eu fujo muito da eletrônica. E eu sei que a injeção tem N benefícios, a mais do que o carburador, o mais eu gosto de carburadores, eu optei pela carburação. Tá? Poder botar uma injeção programável, uma Florida Tech da vida, mas eu preferi com o carburador. Então, não mudou muita coisa. Só mudei a linha também. Esse aqui é o... O medidor lá dentro, que eu vou mostrar já já. Esse aqui é a linha de combustível, com o dosadorzinho pequeno ali, tudo mais. Não tem muito mistério não. Depois eu fiz uma outra melhoria, tá? Tem em carro turbo, que gosta de andar a estrada, como eu e tudo mais, o intercooler. Eu... Não sei se eu folhar aqui lá embaixo, não sei se dá pra ver. Tá vendo um negocinho, tá? Com termo altape e tudo. Eu botei um intercoolerzinho aqui atrás do farol, que diz... Tá pegando bem na grade aqui, não sei se eu consigo mostrar. E ele vai resfriar os gases pro... Pro... Pro turbo, pro motor, tá? Só que todas essas coisas aqui, isso aqui é muito simples, tá? Tem de adaptação. É bem barato. Só que tudo isso que eu tô falando aqui, dá um gasto, tá? Você tem que ficar preparado por causa disso. Tá? Tudo aqui vai te dar um gasto, por exemplo, pra bobina. A última vez que eu vi agora na internet, sem querer, eu acho que era coisa de 300 reais, essa bobina aqui. Aí tem que ter um cabo de vela melhor, que não dê fuga. Tem gente até que instala aqueles módulos de amplificador de faísca, mas é muito caro aquilo. Não é pra mim não. Tá? Tudo mais. Então, tudo bem. Digamos que com tudo aqui, com 1500 do turbo, 150 aqui de um intercoolerzinho do Gol 1.0 turbo usado, um carburador 2E, que eu acho em qualquer ferro velho, e um radiador novo. Radiador deve ser uns 300, 200, 300 reais aqui. Mas algumas adaptações. Vamos botar assim, que eu gastei, digamos, só de peça, que foi de 2.000... 2.000 reais, que eu tava bem simples. 2.000... 2.500. 2.500, que eu não tenho outras coisinhas. Só que não é só isso. Uma outra coisa que eu melhorei, tá vendo? Ela tá com ignição ral, esse carro. Isso aqui é até besteira, você compra até kit na internet, tá? Por... 300 reais, acho, hoje em dia, 350 reais. Me besteira. Tá? Outra coisa que eu vou mostrar é o seguinte, O carro foi feito, o carro foi feito pra ter aquela cavaralia, a estrutura do carro, tá? Não foi feito pra aguentar essa paulada toda. Então, além do turbo todo, digamos que em 2006 instalou o turbo, simples assim. Só que, você preparou o motor, tá? O motor não é forjado, só quer dar uma esticada aí, uma zoação, ter um carro turbo pra brincar. motor se tá... Fez o motor tudo certo, só que o carro, a estrutura do carro não foi feito pra isso. Então, aqui ó, barra de reforço estrutural. Você tem que colocar isso, não importa o carro, se o carro não for turbo, não for pra aguentar paulada, não, ele vai rachar no meio. Dois, eu acho que... Os carros já tinham até uma trinca aqui, cara. Esse carro aqui, por causa de um errinho bobo aqui, que eu botei no calço, botei um calço muito duro, ele trincou a frente. Não sei nem onde tá a que eu fiz a trinca, só com a marquinha, só que eu não tô achando. E além dessa barra aqui, tem uma outra barra lá embaixo, tá? Deixa eu ver se consigo pegar. Não sei se consigo pegar assim. Deve estar aparecendo. É a barra de reforço superior e inferior. Cada barrinha dessa aqui, a de baixo, acho que é coisa de 100 reais, é a de cima, é coisa de 200, se não me engano, 250, algo assim. Aí você pensa, pô, acabou por aí, tudo certo? Acabou não. Não acabou não. Deixa eu ver, aqui não acabou, acho que eu falei tudo já, acho que não tem muita coisa aqui não. Minhas adaptações são outros detalhes, por exemplo, termal tape que você vai colocando, a válvula de prioridade ali, é de alívio, é... é uma válvula legal, é o filtro de ar aqui, que nem tá com deflituo ainda, ar-condicionado, blá blá blá, mas isso aí, são outras coisas. Ó, mais uma coisinha que eu gastei aqui, que a gente sempre vai melhorando, não adianta, você quer ficar até dentro do carro. Isso aqui é o sistema de corte, de giro desse carro, tá? Por que isso? É... Você deve estar falando que é palhaçada, tá? Eu sou um dos caras que isso. Troca marcha de ouvido, tá? É fácil, é... Eu consigo ter uma noção boa, tá? Do que eu tô fazendo, só que, um carro turbo, ele sobe giro muito alto, principalmente se ele patinar, se ele patinar, um giro estanca lá pra cima. Se você não tiver isso aqui, e deixar passar o giro, esse cortezinho de giro, ele vai estourar o seu motor, na hora, tá? Eu já perdi o motor assim, mas foi porque, dei azar, entre aspas, eu fui ultrapassar um, um ônibus já descido aqui, o acelerador agarrou no fundo, e quando eu tentei tirar do ônibus, pra ultrapassar, pra conseguir realizar a ultrapassagem, e aí de alguma forma, o ônibus me fechou, eu tive que agarrar o pé na embreagem, no freio, e aí já foi o meu motor, tá? Esse motor foi feito, essa vez. Aí tá, vamos lá pra dentro do carro. Deixa eu dar pra chegar um pouquinho, o banco pra trás. Tá, dentro do carro, não repara a sujeira não, o carro tá todo sujo, todo preparando pra viajar daqui a pouco. Tem muito reloginho, como dizem, tá? Não é pra perder a hora não. Deixa eu ver se eu acendo o carro, cada reloginho, vou desligar a chave, cada reloginho tem uma função. Tá certo que tem um pouquinho de exagero aqui, mas eu gosto de ter controle absoluto do que tá acontecendo no meu carro, tá? Vamos lá, temos o painel normal, que já tem a temperatura da água, combustível, tudo normal, não tem contagio. Partindo pra cá, eu tenho a sonda da Wideband, essa sonda aqui, sinceramente, eu acho que é muito bom ter em carro turbo, não, tem que ter aquele hallmeterzinho, simples, na sonda, narra ou não, tá? Investe, compre uma, uma Wideband, que é coisa de, 300 reais a sonda, mais uns 350, mais ou menos, esse reloginho aqui, tá? Ele vai te falar a mistura perfeita do seu carro, tá? Eita! O alarme, o alarme, o alarme, é vídeo sem editar, sem esperar, é assim mesmo. Ele vai dizer a mistura perfeita, tá? Tudo bem, eu não vou falar como é que é a leitura, eu vou falar nada aqui, mas é o seguinte, é... se eu estiver correndo, isso aqui, eu indiz, informar que a leitura tá, tá rada, alguma coisa acontecendo com o motor, que a mistura tá, tá pobre, eu tenho que soltar o pé, senão ele vai me, que ele me avisa, né? Porque senão eu vou derreter o motor, eu vou quebrar o motor, é certo. Então, isso aqui é muito importante, que tenha a leitura perfeita do que tá acontecendo. E a leitura perfeita, só uma wideband vai te dar. Não, pode instalar o alarme em qualquer lugar, ela não funciona exatamente bem. É só pra ter a noção aqui, tá? Contagiros, todo mundo deve conhecer, se você tá vendo esse vídeo, a pessoa sabe o que é um contagiro, não é normal. pressão de turbo, tá? Eu preferi até que ele manda o alcômetro, só que não tem nessa linha aqui, tá? O alcômetro não me parece não, mas ele diz bastante coisa sobre o carro. É um perímetro e voltímetro, isso aqui é coisa de bateria, que eu já tive umas panes elétricas aí, que só com isso aqui que eu descobri, e não fiquei na pista, porque ele me informou antes do carro apagar. Eu achei interessante e tem até hoje isso aí. Pressão de combustível, tá? Tá zerado, o carro tá desligado. É outra coisa importante, porque, principalmente em carro carburado, a pressão de combustível tem que acompanhar a pressão de turbo, tá? Sempre com a margem pra cima. Se por acaso isso aqui descer, ou ficar muito baixo, ou a pressão do turbo for maior que isso aqui, você tem que tirar o pé, que vai secar, o carburador e o carro ficar sem combustível. Você pode quebrar o motor também. Pressão de óleo, ele vai te falar como é que tá a pressão do óleo, como é que tá o estado do óleo lá no motor, tá? Se tá muito grosso, muito fino, e como tá a situação lá do óleo, tá? É muito importante esse itemzinho aqui. Parece palhaçada, mas isso tudo aí, cada um tem sua função, tá? Deixa eu desligar aqui. Cada um tem sua função. Esse aqui é o mais caro de todos, sem dúvida. É o Wideband. É... 300 reais a sonda, mas uns 350 é o reloginho, o controlador. É o mais caro. Esse aqui deve ser coisa de, sei lá, esse aqui... Esse aqui é um... Vem vagabundinho, vou nem comentar esse aqui. Esse aqui vem com o kit turbo, ou se eu troquei, não lembro, coisa de 60, 70 reais. Esse aqui é 150, esse aqui é 50, esse tudo é bem barato, tá? Não lembro exatamente o preço, mas tem vários modelos na internet, não vou ficar falando desse modelo exclusivamente aqui não. E esses aqui são 60 e pouquinho, porque é um controlador mecânico, tá? Ufa! Já bastam... Eu tô bastante dinheiro no carro, né? Já tô bastante dinheiro, acho que agora dá pra acelerar, dá pra acelerar? Dá! Dá pra acelerar. Mas aí é que lança. Eu não... Sinceramente, eu não... Faria um carro pra andar do jeito que anda, esse aqui, sem mexer no freio. Então, tá aqui, ó. Mais investimento. Tá lá, que disco de freio tá do carro. Tô fazendo um artigo sobre freio agora, ele vai entrar. Botei um freio muito bom na frente, tá? Tem um pneu usado legal, se for reparar também. Falei muito bom na frente. E investi uma grana ferrada. Não quebrou as pernas, digamos assim. Disco traseiro. Tá? Isso é... Como é que eu posso dizer? Isso é... É uma segurança, né? Você não precisa botar isso aqui. Não precisa. Só que vai parar um carro desse, você precisa de freio. Parece brincadeira não, mas... Se você tiver em aceleração, então, com a turbina, achei precisado do freio, e você vai ver o que é precisar do freio. É muito complicado. Ah, e uma coisa que eu esqueci. Depois que você faz aquilo lá no motor, você tem que fazer todos...